Nós mostramos ontem aqui no programa o caso daquelas pessoas que acabaram se intoxicando com uma bebida diferente e veio a confirmação que realmente era um produto tóxico, era só da cáustica. Isso aconteceu num bar aqui em Curitiba. Uma mulher continua internada inclusive. Ontem mesmo o local foi fechado pela vigilância sanitária. Olha aí na reportagem. O caso aconteceu neste bar que fica na Avenida Paraná, no bairro Boa Vista em Curitiba. Três pessoas pediram uma garrafa de tequila, mas acabaram ingerindo um líquido tóxico e tiveram que ser encaminhadas ao hospital. O caso mais grave é o de Bianca Souza Fonseca, de 28 anos. Ela foi a primeira a tomar a bebida e acabou ingerindo uma dose maior. O dono do bar afirma que tudo aconteceu por causa de um engano. Ele diz que pegou a garrafa rotulada como tequila no balcão, serviu aos clientes e depois acabou descobrindo que se tratava de uma mistura para limpeza, que uma funcionária acabou deixando no lugar errado. Como que eu ia servir alguma coisa para um cliente, sabendo que era um produto que podia prejudicar a saúde dele? Jamais. Foi mero engano, coisa obra do acaso. Não deveria estar ali, mas aconteceu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O dono do bar deve responder pelo crime de lesão corporal de natureza grave. A hipótese de tentativa de homicídio não é descartada. A lesão aconteceu. O que a gente vai aferir é se foi culposa ou dolosa. E se havia um motivo, por exemplo, para o dono do bar ou quem quer que seja, que estivesse ali, quisesse ceifar a vida de alguém. Verificamos algumas irregularidades de condições higiênicas sanitárias e também da parte estrutural. O estabelecimento está interditado e ele vai ser julgado agora. Foi aberto um processo administrativo sanitário e pode ser desde uma advertência até uma multa. Essa multa pode chegar até 8 mil reais por alto de infração. Ele só vai abrir se ele ficar estritamente correto em todos os autos de infração. Se ele corrigir todas as infrações. Se não corrigir, pode levar multa de até 8 mil reais e as multas foram colocadas em cima dele por conta da armazenagem incorreta dos produtos de limpeza. Ainda assim, essa informação da polícia é importante. Não está descartada a possibilidade de uma tentativa de homicídio. Enfim, aconteceu uma coisa de muito errado dentro desse estabelecimento que agora a polícia deve esclarecer e torcer pela recuperação da moça o mais rapidamente possível.